Beleza galera, vem subindo as escadas Chegando nessa nova área, é... alguns... como eu posso dizer... Ah cara, alguns lasers que serão utilizados, feitos, fabricados pelos raios solares ou pela luz Irá tentar nos atingir, aliás, não irá tentar nos atingir, eles terão a linha que sempre irão passar por ela E a gente tem que ficar de olho nisso, é... Cuidado para não se torrarem, que é bem complicadinho mesmo Esse barulhinho bem... chatinho aí que... fala quando o laser tá passando, então vocês queiram de olho Vem correndo pra cá, vamos já pegar o primeiro engano Pô, se é alguma chota, vai ter alguns sarquinhos, alguns aglomerados aqui, então é tranquilo Beleza, se foram... Caralho aqui Caralho aqui E... catem isso aqui Vai aparecer dois gigantes também, então fiquem espertos com isso Mas vai ser bem simples de matá-los Cuidado com esses miguinhos fogos Ah, que droga Nasceu uma porta Beleza, se foi Tá, tem uma joga que ele vai deixar, deixa eu só dar uma conferida aqui Beleza Uma boa também é deixar a chefe em modo de ataque Pra ela sair eliminando a galera mesmo Passem aqui por trás Cuidado com o laser Ai, cacete Que susto, velho Ih, vem correndo pra cá Ai, bateu Ah, sujeito Puta merda Beleza, tentem se esconder e não fazer o que eu fiz Cuidado, se esconde aqui também Quando o laser passar vocês saem correndo igual um homem Ai, corre aqui Morro Subam as escadas Sempre tomando cuidado com os lasers Peguem aqui essa erva Esperem a ativa chegar, utilizem nela Tentem não ficar com sangue muito baixo nessa parte, galera Porque ser acertado por esses lasers é bem simples Quando os lasers passarem vocês saem correndo Ah, subiu Putz, velho Ai, corre Chegando aqui vai dar um checkpoint A Sheila foi acertada Ajudar ela Vem, fia de gato, gente Chegando aqui vocês ajudem ela a pular para o outro lado Ela irá pegar o emblema dela sozinha Opa, deu pra ver a calcinha dela Ahn Só esperar ela mesmo Ela vai pular aqui E vamos embora, deixa ela parar de aqui Quando o laser se for podem sair correndo mesmo até chegar Embaixo dessa pontinha vai ter uma joia ali, é de boa Peguem lá também Vou tentar pegar com a faca Aqui Fiquem de olho no laser Espera, acho que vai vir também Ai, corre Nossa, velho Nossa, velho Muita cagada Agora sim, falta só um emblema para a gente poder dar um poro daqui, galera Bem simples de pegar também Não vai ter nenhum segredo Deu uma vacilada, gente, você sai correndo logo Beleza, quando o laser passar você sai correndo, mas correndo mesmo Vem correndo para cá Vem correndo para cá Matem-se mais de mim louco Cuidado com esses joguinhos no escovo Cuidado com esses joguinhos no escovo Cuidado, Chivas Peguem um emblema Peguem também a erva E vamos embora Apareceu outro big mais mim, mas a erva matou o caminho Muito obrigado Galera, passem aqui por baixo É um pouco mais fácil de escapar dos meios Vai dar outro checkpoint Quando o laser passar vocês saem correndo Não precisa ficar com medo desse fogo Não serve para absolutamente nada E coloquem as três pedras aqui Sky Earth Beleza Vem correndo Peguem a joia E abram a porta Agora só a cheia vai chegar Então é isso, galera Nosso vídeo chega ao fim Espero que tenham gostado Não deixem de avaliar, comentar e adicionar os favoritos Isso é bem importante Então um abraço Até mais Tchau Beijo Aperte mão Tape na cabeça E... Fui-se